Meu trabalho é super tranquilo né, eu fico aqui cuspindo nas pessoas, elas gostam. Bom pra você que eu tenho que aguentar cada bafo, tem hora que só Deus viu? Ainda bem que ó, tem a pasta que me ajuda. Vamos junto escova! Eu gosto quando eles me apertam, ai eu adoro! Tá reclamando de barriga cheia querido, eu tenho que escovar a boca dessa privada aqui fora outros lugares que eu não vou nem te contar. Gente eu sempre sinto que falta um pedaço de mim, eu passo por cada lugar escuro e do arredo! Ô papel eu te entendo amado, claro que eu passo em cada lugar que eu nem sei porque, mas eu passo. E eu que as pessoas vim cuspindo em mim e não fiz nada pra elas! Eu to cansado de ser pisoteado gente, não aguento mais! É reclamando o que? E eu que to entupido e tenho que engolir tudo calado! E eu que sou feita por rosto claro que eles me passam na bunda!